Hoje é dia de que? Hoje é dia de que? De brinquedo reciclável! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo bonequinho feito com tampinhas O meu netinho colocou o nome dele de boneco robô Se você quer saber como eu fiz ou quer aprender a fazer Pra dar de presente pro seu filho, pro seu netinho Se você até ganhar um dinheirinho, continue me assistindo E no final desse vídeo eu tenho duas novidades, então não saia daí A lista de materiais pra fazer esse bonequinho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Porque já está muito longo Vamos ao passo a passo Eu começo a fazer o bonequinho pelos pés Pra isso eu utilizo duas embalagens de shampoo iguais Olha, já lavei, já limpei, já tirei o rótulo Esse rótulo aqui, gente, é bem fácil de tirar Deixei esse aqui pra mostrar pra vocês É só puxar, tá? Ó, e sai facilmente E eu vou utilizar apenas as tampinhas, tá? Eu escolhi essa embalagem porque a tampinha dela é muito bonitinha, tá vendo? Dá um formatozinho assim do pé, então eu acho muito legal Eu já trouxe aqui todas as tampinhas furadas Inclusive o que vai ser o pezinho Essas aqui também, ó, de refrigerante Todas já estão furadas, ó Pra adiantar um pouco mais o vídeo Pra o vídeo não ficar muito longo As tampinhas de refrigerante eu furo assim, ó Uma ao lado do outro, tá vendo, gente? E a do pezinho também Já essas que tem o bico dentro é uma Aqui, ó Uma de cá, desse lado E a outra do outro lado Pra poder enfiar os arames Pra fazer o encaixe Eu pego essa tampinha maior Da caixa de leite Com essa tampinha menor Também da caixa de leite E só encaixo aqui, gente, ó É bem simples, ó Ela encaixa certinho E essa do detergente Aqui também é a mesma coisa, olha Eu pego a tampinha E encaixo aqui E faço o furo de um lado e do outro, né? Pego o ferro de solda E faço um lado e do outro Se você aí na sua casa Não tiver o ferro de solda Também não tem problema Pega um alicate Um prego grande Coloca na ponta do alicate Aperta bem firme, olha Vai lá na chama do fogão Esquenta bastante E vem aqui e faz os furinhos das tampas Leva as tampas pra perto, né? Do fogão lá E vai fazendo isso Cuidado, gente Criança Se você tá aí me assistindo Querendo fazer o bonequinho Essa ajuda do papai, da mamãe Ou de um adulto Não faça sozinha Mostrar pra vocês o arame Que eu faço as perninhas Esse arame é o arame galvanizado Número 16 Você pode comprá-lo na casa de materiais de construção Eu cortei aqui 80 cm de arame Pra começar a fazer as perninhas Eu pego esses 80 cm de arame cortado E dobro ao meio Dessa forma aqui, ó Faço isso com os dois arames Vou começar a fazer uma perninha E depois eu faço a outra igualmente Vou começar pelos pés Eu pego a tampa do shampoo Pelo lado de dentro Eu enfio o arame Olha Tá vendo? Fica aqui, ó Um acabamento muito legal Que não machuca a criança, ó Pego essa tampinha de leite Pelo lado de dentro também E vou encaixando Colocar o gargalo Só que antes eu tampo com a tampinha Eu vou escolher a tampinha laranja Que é pra combinar com a cabeça do boneco Que vai ser laranja Fica bem mais bonitinho E encaixo pelo lado de fora Dessa forma Agora eu encaixo essa tampinha Que tem o bico de detergente Ela é um pouco chatinha pra encaixar, tá, gente? Mas eu vou... Tem um macete aqui que eu vou mostrar pra vocês Encaixa primeiro uma perninha Pega o alicate Dobra aqui na ponta, ó Só pra não escapar Um pouquinho só E agora você encaixa a outra dessa forma Porque aí fica fácil Porque o buraquinho é muito estreito Olha, tá vendo? Até aqui tá tendo dificuldade Mas, ó, tá vendo? Enfia direitinho Pode já desamassar Aqui Encaixa o gargalo E o restante das tampinhas Da forma que você preferir Agora pelo lado de fora E aqui já ficou a perninha do boneco Agora a gente vai fazer a outra igualzinho As perninhas já estão prontas Eu vou pegar uma tampa de leite grande E vou enfiar aqui dessa forma Colocada Perninha em um buraquinho Pelo lado de dentro Isso é pra poder A perninha não ficar uma maior Que a outra Vou pegar esses dois arames aqui, ó Pelo lado de dentro E vou enrolar em volta Todinha aqui do ferro Segurando pra ficar bem segura As perninhas E aqui já está todo enrolado Já enrolei Dobrei as pontinhas pra dentro E deixei dois arames Indo até a cabeça do boneco Agora nós vamos fazer O corpinho do boneco Eu vou utilizar Essas embalagens aqui, tá gente? Ó, do shampoo Eu já tirei o rótulo Falta... Deixa eu acabar de tirar Esse rótulo aqui, ó Bem, eu marco aqui Abaixo do meio Mais ou menos E vou dar um pico Agora aqui com a faca, tá? Só pra poder passar a... Enfiar a tesoura E vou cortar toda em volta 8 cm Daqui pra cá, ó 8 cm E esse do fundo São 6 cm, tá? Pega o fundo E enfia aqui, ó Só pra ver se vai estar certinho Que no ombro Vai ficar assim, ó Um de um lado Outro do outro Vai ser o ombro do boneco Olha como que vai ficar Essa parte aqui A gente vai enfiar aqui, ó Deixa eu encaixar aqui Pra vocês terem uma ideia De como que vai ficar, ó Dessa forma assim, ó Agora Eu tenho aqui 40 cm de arame Daquele arame galvanizado Número 16 Vou fazer... Vou dobrar ao meio Certinho aqui Pra gente fazer os bracinhos Eu começo pelo lacre De garrafa pet Agora eu coloco a tampinha De leite Pelo lado de dentro E aqui, olha O acabamento fica perfeito Essa aqui é a mãozinha Do boneco robô Vou encaixar agora O gargalo Já fechado Com a tampinha laranja Igual a perninha E vou pelo lado de fora Enfiar o arame Agora eu vou colocar Aquela que é um pouquinho Complicada Mas não é tão difícil Assim, né É só dobrar aqui E encaixa Vou desamassar aqui Vou encaixar a tampa azul Pelo lado de dentro Tanto faz pelo lado de dentro Como de fora Eu escolhi pelo lado de dentro E a vermelha Pelo lado de fora Porque é onde eu vou encaixar Ela no ombrinho Assim, ó Vocês vão entender já já Essa parte aqui Que vai ser o ombrinho Eu vou pegar Vou fazer dois furinhos Aqui no fundo Assim, ó Já furei Agora pego aqui, olha E encaixa pelo lado de fora Puxa bastante pelo lado de dentro Aqui pra ficar bem certinho Aqui, ó O ombrinho, gente E agora você só enrola Aqui pelo lado de dentro As duas partes Assim, olha Então Agora que estão os bracinhos prontos Eu vou pegar A embalagem de shampoo Essa menor Que eu cortei E vou colocar assim, gente Ó Dessa forma E aqui Deixa eu pegar um preguinho Pra mostrar melhor pra vocês Eu vou furar um Fazer um furo aqui Outro aqui E dois aqui embaixo Também Cada parte Pra gente poder amarrar O corpinho Já furei um buraquinho Aqui E aqui E esse lado aqui também E vamos encaixar o ombrinho Aqui amarrando Com o arame Eu pego esse arame fininho Não tem a medida É um pedaço mesmo Deixa eu dobrá-lo ao meio E vou encaixar aqui, ó Deixa eu fazer essa parte Primeira E o fio aqui primeiro Puxo E fio desse lado de cá, ó E puxo as duas pontas Aqui por dentro, ó E vou enrolando o arame aqui Pra ficar bem preso Que você pode amassar assim Um pouquinho Pra ele não ficar muito pra cima Depois, com o acabamento Se você quiser colocar algum Algum detalhe aqui Você pode colocar Ou pode deixar assim mesmo Desse lado aqui Do ombrinho Mesma coisa Vou enfiar o arame Esse arame fino Encaixo aqui nesse lado Que é onde vai ser o ombrinho Puxo por dentro Enrolo bastante aqui Pra ficar bem preso Amarrei bem amarrado o arame Dobrei e coloquei uma fita adesiva Você pode colocar cola quente também Eu faço isso, gente Porque caso a criança venha quebrar o brinquedo Por curiosidade Pra saber como o brinquedo foi feito Pra ela não se machucar Vou pegar essa outra embalagem de shampoo Vou encaixar aqui Vou pegar a canetinha E vou marcar onde eu vou fazer o furo Pra poder amarrar o boneco Olha só Eu faço dois furinhos aqui Marco aqui E aqui E o outro lado também Tem que fazer também um furo aqui Desse lado aqui Onde está marcado E do lado de cá Pra quando eu colocar aqui Que eu amarrar aqui Esse o ombrinho fechar aqui Com o arame Tá? Pra ficar bem firme Vamos amarrar o boneco Eu pego um pedaço de arame Eu dobro ao meio Pra ficar mais fácil Ó Encaixo aqui nesse buraquinho Primeiro Nessa outra parte aqui Puxo pra ficar bem bacana aqui Ó O arame E agora eu vou encaixar Nesse buraco aqui Amor Vocês vê que ele vaza lá Do outro lado Você pode olhar aqui Pelo lado de dentro Pra ver o rumo certinho Do buraco Olha E puxo com alicate Pelo lado de fora Desse lado Você vem aqui Enfia Por aqui ó Puxar aqui com alicate Pra não escapar E essa outra ponta aqui É só puxar agora com alicate Tá vendo? E já ficou bem preso Olha Pode amassar aqui se quiser Amassa bem Deixa eu puxar mais Pra ficar bem certinho E aqui você vai só enrolar Bem enroladinho Vou prender o ombrinho aqui Eu pego o arame Dobro ao meio E vou enfiar aqui Nesses dois buraquinhos Puxo dessa forma E agora eu vou Agora tem um macete aqui Gente Outro macete Né? Puxo do gato Eu faço isso Só com o arame Vou enrolando Enrolando Pra poder enfiar Deixa eu cortar Essa pontinha E agora fica fácil De enfiar lá Tá vendo? Eu tenho que enfiar ele aqui Da forma que ele sai Lá na outra ponta Posso olhar aqui por dentro Ó Pra facilitar Olha Já saiu De cá E eu puxo com alicate Vou fazer o mesmo Do outro lado Já puxei De um lado E do outro Ó Fica bem fechadinho E agora eu vou só Amarrar essas duas pontas Unindo aqui, ó Pelo lado de trás E dobro Fica assim mesmo, tá? Quando você colocar O adesivo aqui por fora Tampa tudo Esse aqui é o lado De trás do buraquinho O lado da frente Vai ser esse Agora nós vamos pegar As perninhas E vamos enfiar Aqui por dentro Ó Dessa forma Olha E já tá formando O bonequinho, gente Olha que gracinha Que tá ficando Olha Deixa eu deitar aqui Pra vocês visualizarem melhor Pra você ver Se a perna não tá maior Que a outra Você deita ele E tal E verifica aqui, ó O tamanho certinho Tá vendo? Pra você ver Que tá maior que a outra Você arruma aqui, ó Tenta arrumar aqui Antes de Amarrar O perninho ao corpo, ó Olha Encaixa aqui de novo E agora vamos fazer A cabeça Para fazer a cabeça do boneco Eu vou utilizar Essa tampa de esteticida Primeiro você tem que lavar Bem com água e sabão Olha o formato dela Parece que tem Essas voltinhas aqui Parece ser no molho Acho muito legal É como se fossem os olhinhos Aí eu vou pintar A primeira vez, gente Que eu fiz esse boneco robô Eu fiz ele pro meu netinho E eu fiz desse jeito aqui, ó Que tá aqui Só que ele ficou muito tempo Só dessa forma Porque eu não consegui Achar a cabeça Que desse certo Aqui pra ele Até que eu encontrei Essa aqui no mercado E quando eu terminei Que eu mostrei pro meu netinho E falei pra ele Que só estava faltando Fazer a cabeça Os olhinhos do boneco Ele foi logo falando Pinta de branco Igual o do Homem-Aranha E não é que ficou parecido Com os olhos do Homem-Aranha Olha só aqui A tampinha pintada E olha a foto do Homem-Aranha Pra pintar esses olhinhos, gente É bem simples Eu isolei essa parte daqui, ó Com fita crepe Pra não sair muito torto E pintei de branco E em volta eu passei A canetinha de CD preta E aqui na boquinha A mesma coisa Agora nós vamos montar A cabeça do boneco Primeiro eu coloco o gargalo Já de garrafa pet Corta mesmo com a tesoura, tá? É bem facinho Bem molinho o plástico Mais uma coisa Que eu acho super legal Nessa tampinha, gente É que ela já vem furada, olha Então você não precisa fazer Nenhum furo Olha por dentro, tá? Eu enfio Um aqui perto da boca, ó Acima da boca um pouco E esse outro por trás aqui Porque a gente vai ter que Amarrar aqui Vai ficar aqui, ó E agora a gente puxa Com o alicate Dessa forma aqui, ó Um fica perto da boquinha Acima da boca E o outro aqui por trás Que a gente vai encaixar aqui, ó Bem, acho que dessa forma Ficou melhor pra vocês visualizarem Olha Esse aqui vai ficar aqui atrás E esse aqui eu vou amarrar aqui por dentro E vou encaixar aqui por dentro Ó, dessa forma E aqui eu encaixo E puxo aqui pelo lado de dentro Aqui você coloca cola quente E aqui eu vou colocar um adesivo Tampando isso aqui Eu vou imprimir na internet O desenho que eu quero Eu vou escolher o do Homem-Aranha E aqui está prontinho O boneco robô Eu amei o resultado E eu espero que vocês também tenham gostado E tente fazer aí na sua casa Veja a lista de materiais Na descrição desse vídeo Repita várias vezes Se você tiver dificuldade E eu tenho certeza Que você fará esse lindo bonequinho E ele vai ficar até mais bonito que este Use sua criatividade E você surpreenderá com o resultado Ah, e sabe quais são as duas novidades Que eu falei no começo desse vídeo? A primeira novidade É que no próximo vídeo Eu vou ensinar a fazer a caixinha Para você colocar esse lindo bonequinho E a segunda novidade Se o vídeo tiver muito Mas milhares de likes E de comentários Eu farei um outro vídeo Ensinando a fazer a robozinha Rose Com tampinha de shampoo E tampinha de garrafa FET Então é isso gente Um beijo Fique com Deus Até meu próximo vídeo